Agora do WhatsApp 99111443, sabe aquele fotão do Albelaí aí, equipe, que mostrou ali, rocambole? A verdade veio à tona, o nosso querido diretor Jairão, diretorzão, comprou um negócio daquele lá, como chama? Rocambole? Só pra ele mesmo, pra provar, é o Albelaí veio trazer pra ele. É, sendo que o Albelaí tinha oportunidade, já que o Jairão não quis comprar, pra mim o Albelaí podia falar, entrega isso aqui pro Nico. É que também eu ia me lascar, que eu não tava aqui ontem, né? Quem ia comer é o seu Saulo. 99111443, boa tarde Nico, meu nome é Pedro, fala Pedro. Manda um abraço pro meu primo Júlio Gabriel, ele está fazendo aniversário hoje, nove anos. E quem é o Júlio e quem é o Pedro? O Pedro é esse aqui, ó, que eu vi no avatar, então esse aqui é o Júlio. Quem é o Júlio, quem é o... o Pedro? Ó, um deles aqui chama Pedro e o outro chama Júlio Gabriel. Esse, esse são primo. Um tá fazendo aniversário, em nove anos. É, ué, parabéns pra ele, tamo junto. Próxima! Boa tarde, amigo! E o melhor apresentador do mundo inteiro. Mundo inteiro. Sim, senhor. Olha lá. Que saudade que eu estava de você. Ah, eu também. Foi só terça e quarta, já tô de volta. Saudade da minha brincadeira. Brincadeira de criança. Somos muito gratos a Deus por ter você em nossas vidas na hora do almoço. Eu que agradeço a Deus, né? Esse dono da comunicação. E agradeço a TV Leste pela oportunidade de estar falando aqui pra praticamente 165 cidades aqui do leste do Nordeste de Minas, né? Onde a gente acaba se tornando referência, né? E aumenta a nossa responsabilidade. Obrigado aí, audiência. Nós estamos juntos. Eu que agradeço a Deus. Deus abençoe essa equipe maravilhosa. Você é o nosso chocolate. Manda um abraço pra todos no Vale do Sol 2. Vamos mandar. E pra cidade de Campanário. Vale do Sol 2. Vamos mandar um balança pra eles lá, Lamoniê. Balança, Vale do Sol 2. Agora Campanário, ó. Balança, Campanário. Tamo junto aí, ó. Sou a Rainer com Y. Rainer. Rainer. É Rainer, Lamoniê. Um enorme abraço pra todos vocês do BG. Esse novo diretor, ele até manda abraço também de volta, né? É, conversa tá demais com o meu gosto. Alô, Jarão. Volta logo. Boa tarde, Nico. Sou o Tainã, Tubai, Santa Helena. Bora almoçar, uai. Só porque eu avisei que eu não queria negócio de comida aqui hoje. Hoje eu tô comendo sopa ainda, Lamoniê. Hã? O que é que eu vou arrumar, rapaz? Eu não sei quanto eu tava com a cabeça. Eu resolvi fazer um exame no dia 21, beirando Natal. Hã? Já fiz o exame. Agora eu tenho que ir comendo devagarzinho. Até o estômago estabilizar de novo, né? Nossa, eu vou passar uma prova nesse Natal, não vou? Quem vai no meu lugar? Quem vai no meu lugar, rapaz? Um abraço pra você e todos da equipe do BG. Isso aqui é uma carne de porco, Lamoniê. É, uai. Com gilão. Uma abobrinha. Abóbora, né? Ela pôs uma farinha aqui. Com feijão, arroz. Eu vou tirar a farinha e colocar. O que é que tá faltando ali pra mim, Lamoniê? Pro prato ficar completo. É ovo também, mas é angu. Põe o angu aqui no lugar da farinha pra mim. E em onde tiver arroz, em onde tiver arroz, você vai jogando ovo. Vários ovos fritos. Diz os meninos lá dentro que faltou pra mim ali. Foi um kiwi. Mamão. Eu tô comendo só fruta, né? Tô que nem passarinho, filho. Nossa, seu Deus. Se tá doido. Boa tarde, Nico. Aquele forte abraço com essa deliciosa picanha para o churrasco. Quem fala é o Maxwell, de São João Evangelista. É, Maxwell. Você judieira porco é bobagem, né? Você bateu foi de por força, né? Ué. Aí, Gabigol. Vamos lá em São João Evangelista? Lá é longe. Hã? Diz Lamoniê que não é picanha, não é uma conversa fiada? O que que é isso aqui? O rapaz falou que é picanha, Lamoniê. Aqui é picanha. Mania duvidar do prato dos outros. Por isso que ninguém gosta do Senhor em São João Evangelista. Você não ia lá, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pros meus netos, Julian, Juan e Arthur. Aí estão eles. Vovô Wellington e vovó Selmar do Altinopão. Tinopão, querido. Lá está minha irmã Gildinha. Alô, Gildinha. Tamo junto. Gildinha, Lúcia. Todo mundo sumido, né? Até hoje eu não fui lá fazer a foto com o meu neto na árvore. Vou lá hoje. Que acabar o Natal, rapaz. Vou lá hoje. Vou lá hoje. Próxima Natal acaba só dia... Lá pra dia 5 de janeiro. Aí eu lá, Lamoniê. Eu tava fazendo o que ali, Lamoniê? Dançando? Eu danço com a mão assim? Ah, aquela hora que eu faço assim, né? Tamo junto. Boa tarde, Nico. Eu sou a Marlene do Altinopos. Altinopão arrebentando aqui o Altinopos. Tem audiência. O balanço geral lá é sensacional. Estou ligadinho no BG. O melhor na hora do almoço. Manda um abraço pro Samuel, pra Ana e pra Helena, que estão ligados no seu programa. Nota mil. Samuel, Ana e Helena. E a Marlene, a do Altinopão. E eu tô na risa. Ai, a do danado ali, ó. De volta no BG. É, firme e forte. Aqui não, fi. Aqui é a arueira.